Bom dia, amigos. Eu, Oswaldo, aqui da Cachoeirinha dos Coelho, novamente. Vou cantar agora a música do Roberto Carlos, Apocalipse. É tudo o fim do mundo, Como negar o fato, Como pedir socorro, Como saber exato, Por pouco tempo, Que resta, Só mais sombra. O que presta? É tudo o fim do mundo, Quem quer correr não pode, Onde há fumaça, fogo, Quando a verdade explode, Muitos não querem ver, Mentes em eclipse, Mas tudo está escrito, Apocalipse. Essa música é o meu sobrinho, Alex, Conhecido como Nenê, e a sua esposa, e a todos, Do Brasil e do mundo. Olha os jornais e estremeço, Todo final tem seu começo, Faça as amadas, Derramadas, Propecia, Confirmadas, Alertam que é o fim da estrada, Tempo de dor, Falta de amor, Falta de amor, Falta de amor, Perto do fim do mundo, Drogas num mar sem porto, A violência ao crime Na aprovação do aborto Por tudo isso Se a terra treme Só quem não deve Não teme Eita, buscarou! Música Olha os jornais e estremeço Música Todo final tem seu começo Música Passas amargas derramadas Profecias Confirmadas Aletam que é o fim da estrada Tempo de dor Faltando amor Música A luz do novo mundo Música É tudo o fim do mundo Como negar o fato Aqui o Roberto Carlos Valeu! Valeu! Música